Fundação Telefônica Vivo apresenta Oi, meus amores! Hoje a gente vai conhecer uma galera lá de Salvador, Bahia, que tem uma empresa chamada Eusaria. Num primeiro momento, você pode achar que a Eusaria é uma loja de camiseta. Mas você vai ver que isso é só um ponto de partida. Então, senta aí que ela vem história. A Eusaria é um movimento de amor, né? É um movimento de transformação. É uma ponte, né? A Eusaria é uma ponte entre um mundo desumano, onde o foco é no ter, para um outro mundo, que é um mundo com esperança, que acredita no ser humano. A Eusaria surgiu a partir de uma conexão muito forte nossa. Nos conectamos muito com valores, com crenças, com sonhos. E, acima de tudo, com essa vontade de empreender, de construir um negócio que, de alguma forma, gerasse valor para o mundo. Eu estava trabalhando já há mais de 10 anos em agência de publicidade. E chegou um momento que eu estava fazendo, inclusive, campanha política para candidato que nem eu votava. Então, aquela crise, meu Deus, estou botando o meu talento a serviço de coisas que não fazem sentido e tal. Eu fui para os Estados Unidos fazer uma formação lá, uma graduação lá. Enquanto eu estava lá, e ele aqui no Brasil, a gente ficava se falando sempre. E ficava buscando ideias e formas de a gente conseguir criar alguma coisa junto. Eu voltei para os Estados Unidos com esse desejo muito forte de empreender, um negócio com propósito, porque conheci lá esse modelo de empresas que enxergam e que operam além do lucro. Faltava entender o que a gente ia fazer junto. O que da questão era como a gente ia traduzir isso em um negócio. E foi aí que nasceu o desejo de construir mensagens para levar para o mundo. Então, comunicar isso, né? Não sei, um papo aqui é isso, velho. Umas camisas. Tem muita camisa que é só uma parada em inglês que a gente não entende. Ou é um número e, poxa, não faz muito sentido, né? E aí, poxa, então dá para a gente tampar os valores que a gente quer passar para o mundo no peito. É uma camisa que eu usaria, é uma camisa que todo mundo usaria. Produção, dá um pause aí, por favor, só um minutinho. Gente, só agora que eu entendi esse nome. Uma camisa que eu usaria, eu usaria. Vocês são gênios, gente. A gente sentou na frente da praia uma noite juntos e falou assim, velho, quais são as dez mensagens que a gente quer levar para o mundo? E aí vieram mensagens como, nada por acaso. Tinha os pilares, né? Amor, gentileza. Empatia. Empatia, respeito. Altruísmo. Tem uma promoção muito famosa, que é o Black Friday. Para a gente foi o Love Friday, porque é a ideia que a gente sempre consiga acrescentar, né? Na sociedade. E aí, eram dez quesitos. E aí, a cada quesito que você vai acumulando, você vai ganhando 10%, que é a ideia que a pessoa vinha com essa segunda intenção também, né? Que é uma segunda intenção boa. Aí tinha o doador de sangue, de medula. Tinha se você é participante de alguma ação social. Tinha também se você é vegano, vegetariano. A ideia é que a gente sempre consiga contribuir não só para a empresa, como a pessoa que aproveita e a sociedade também, que é o que a gente mais quer. A nossa obrigação aqui é fazer você sair melhor do que você entrou. Se você sair com a sacola vazia, mas sair com o coração cheio, para a gente, a gente já está cumprindo o nosso papel. Quem passa aqui, deixa uma mensagem positiva. Para quem vem depois, e a pessoa escreve com todo carinho, pode tirar uma para você, uma mensagem. Agora a gente convida a deixar uma para o próximo, ou para a próxima, né? E assim como for especial para você, você deixa aqui, nessa caixinha aqui, a mensagem para quem vem depois. A gente convida a pessoa a tirar aqui a sua missão. São 50 missões aí, e cada uma tem um valor especial muito grande. Pega aí a sua missão, para você ver como é que fica. Se o mundo pudesse te ouvir, o que você falaria? Grave um vídeo e poste nas redes sociais. Não, Bruno, faz algo especial aí, então. O mundo precisa ouvir sua voz, de alguma forma. Para deixar um bem para o mundo aí. E é isso, essa é a ousaria. Acho que o mais importante também é o impacto social, né? A gente falou, a gente não pode levar essa mensagem só para quem pode pagar R$ 89,00 numa camisa. E a gente começou a pensar no modelo de negócio de um para um. Então, para cada peça vendida, uma peça é doada. E comprando uma, você garantia automaticamente uma outra peça com aquela mesma mensagem para alguém em situação de rua ou alguém numa instituição. Fomos aumentando o impacto e disseminando o impacto para algumas frentes diferentes. Isso começou a nos inquietar. A gente entendia que era o momento de ressignificar isso e focar na educação. Foi aí que a gente se conectou com a Defensoria Pública da Bahia e marcou uma reunião com 60 moradores em situação de rua. E foi para lá para poder ouvi-los, né? Ouvi-los e entender como que a gente poderia ajudar eles de verdade. Em determinado momento, um dos moradores em situação de rua ele pegou o microfone e falou, olha, a probabilidade de vocês nos ajudarem é muito pequena. O que vocês fazem é muito legal. A gente ama quando vocês vêm aqui, né? O carinho, o abraço, a atenção. O violão. Mas isso não resolve isso. Isso quando vocês vão para casa, chega de noite e a gente dorme sozinho. Ele queria muito que a gente pudesse ajudar os jovens. Olhar para os jovens e cuidar dos jovens para que os jovens não vivessem aquilo que eles vivem hoje. E nesse momento a gente despertou para se conectar com o Instituto Aliança, que é um grande parceiro que faz isso com maestria. Projetos educacionais para jovens em situação de vulnerabilidade. E ao invés de destinar o valor financeiro que a gente utilizava para fazer as doações, comprar as peças para doar e fazer as ações sociais, vamos utilizar esse valor para poder construir algo que vai transformar vidas através da base, da raiz, que é a educação. Então hoje, para cada peça vendida, existe um valor destinado diretamente para contribuir com a garantia de um dia de aula de um jovem, de um dos projetos do Instituto Aliança. Gente, eu fiquei até emocionada agora. A gente já ouviu algumas histórias aqui no programa e muita gente fala da importância de se ouvir o público-alvo. Mas essa galera da ousaria foi um pouco além. Eles foram ouvir moradores em situação de rua e deram um jeito de conseguir transformar a vida dessas pessoas. Foi demais, né? O projeto Refazendo Sonhos, ele está na área de direitos humanos. Então é um projeto que trabalha com o enfrentamento das violências sexuais que atingem crianças e adolescentes. O Instituto Aliança, ele trabalha com a metodologia pedagógica já há muito tempo. Então nós temos oficinas, né, de diversas temáticas, oficinas já construídas, pensadas. Então os educadores da equipe, nós sempre buscamos dar a eles o melhor que a gente tem. Então olhar nos olhos, entender como eles estão. Toda a nossa vida é uma série de construções. Então tudo que acontece, mesmo que pareça não estar conectado, ela no fundo está, porque é tudo uma coisa só. O grande divisor na minha vida foi quando eu tinha 15 anos de idade, eu estudava na escola pública aqui em Salvador, sem condições, vivia numa comunidade, não tinha perspectiva de, por exemplo, usar o meu talento desenho para sobreviver. E aí lá eu vi um cartaz que dizia curso de história em quadrinhos, grátis. Falei, poxa, esse eu posso pagar. E aí eu fui lá, era uma ONG, e aí eu conheci o trabalho de uma ONG, me apaixonei por uma ONG, pelo trabalho que a ONG tem, o impacto que ela faz na vida das pessoas. E entendi que aquilo não ia mais sair da minha vida. Estou amando fazer isso, todo dia eu acordo feliz. Porque todo dia a gente aprende uma coisa nova, e isso é bom para a gente, melhor do que aprender coisa ruim. Além do meu relacionamento familiar, estou bem mais afetivo com a minha família, criei uma nova linha de amigos. Caramba, a camiseta é só uma ponta do trabalho. Eles mergulham fundo no trabalho com jovens e estão fazendo a diferença na vida dessas pessoas. Legal demais essa ideia, né? É isso aí, empresa não é uma ilha, ela faz parte de um contexto. E o maior lucro pode ser melhorar esse contexto. Já deu certo. A usaria fazia um aponte muito mais da classe média com a realidade pobre de Salvador, que muitas vezes, muitas das pessoas que compram os províncios aqui não têm esse contato. E assim, eu que vivo nos dois lados da cidade, eu sei o quanto isso é importante para essas pessoas, o quanto elas precisam de alguém que aproxime elas dessa realidade, com um olhar mais humano, com um olhar mais solidário. E a usaria fez muito isso, ver no jovem essa mudança de consciência do que é empreender. É muito interessante. Uma das contribuições sociais que a empresa precisa dar é o lucro. Quando ela gera lucro, ela gera emprego, gera oportunidade, paga o governo, paga os impostos. Essa é uma das contribuições sociais. Então, o capitalismo consciente entende que você, a partir de uma gestão humanizada, voltada para o ser humano, para a felicidade interna bruta, e não unicamente a geração da riqueza, do lucro, aí a gente pode fazer diversas atividades que vão gerar valor para a comunidade. Então, a empresa, ela não é egocêntrica, ela é um ecossistema. Então, ela faz parte de um todo. Eu fui morador de rua por muitos anos, por conta de uma vida de drogadição com o crack, e morei em uma das praças aqui de Salvador, e em uma das ações da Eusaria, tive a oportunidade de conversar com o Zé, onde isso, depois daquela conversa, a coisa ficou muito questionável na minha cabeça. A questão de continuar daquela forma, ou de mudar a minha vida para melhor. Depois, eu fui convidado para participar de uma roda de bate-papo na Eusaria. E aí, eu fiquei muito feliz com isso, porque eu passei a acreditar que aquela galera toda ali realmente era uma galera do bem. E a Eusaria passou a ser a minha segunda casa. Ela me devolveu dignidade, fez com que eu voltasse a acreditar em mim, entendeu? Eu sempre falo isso, que a Eusaria me devolveu dignidade. E isso não tem preço. Tá entendendo? Isso não tem preço. Tem muito valor, mas preço não. Então, a gente quer exponenciar isso. A gente quer promover mais oportunidades de conexão com o que a Eusaria e com o universo que a Eusaria acredita. Então, é hora de arrumar mais a casa para poder dar uma base sólida para o negócio crescer com estabilidade, gerando o impacto que a gente quer, mas gerando a rentabilidade que a gente precisa para poder retroalimentar esse impacto. E poder levar a Eusaria para outros lugares, para lugares que também precisam dela, sejam outros estados, sejam outras cidades aqui na Bahia. Então, se a gente pode deixar uma mensagem, é que a gente sempre se pergunte quando surgir uma dúvida. Se eu fosse o amor, o que é que o amor faria? E aí vai lá e faz. O amor é, com certeza, sempre o melhor caminho, a melhor resposta para tudo. E aí E aí Um oferecimento Fundação Telefônica Vivo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí